E aí galera, bom dia galerinha Tamo aqui na Na cidade de Volta Redonda No Rio de Janeiro Cidade do Aço Vamos cruzar a Volta Redonda Não sei o que pedir pra eu gravar Já gravei outros vídeos Vamos gravar mais esse Vamos cruzar assim Depois eu gravo lá na saída mais um pedacinho Vou pegar a Dutra Hoje dia 24 de abril 2015 São 9 horas E 10 minutos Capitão do Aço Cidade do Aço Volta Redonda, Rio de Janeiro Vou aqui pra achar um lugar pra tomar café Mas aqui vai ser difícil Se é um lugar pra parar É tipo daquela cidade que você 4 quilômetros que você leva uma hora pra passar Por causa da Lombada, trânsito Trecho urbano é assim Às vezes Você passa num lugar desse Você leva Quase uma hora O tempo que você poderia rodar 80, 90 quilômetros Se tivesse uma rodovia Trechinho aí de 2, 3 quilômetros Mas faz parte Essa é a nossa Estrutura viária Nosso país E o nosso conformismo Gente, pelo amor de Deus Pare de ficar perguntando esse negócio de greve pra mim Eu não Não trabalho em sindicato Eu não trabalho em associação Eu não sei negócio de greve Não tô por dentro Não tenho televisão aqui Não tô acompanhando nada O pessoal fica perguntando pra mim Como se eu fosse um líder sindical Que envolvido Negócio de greve Gente, eu não sei Eu não sei a mesma coisa que vocês O que vocês estão vendo na televisão Os comentários É a mesma coisa que eu tô sabendo Então pare de ficar perguntando esse negócio de greve Se eu estiver andando E tiver bloqueio Eu vou parar Vou entrevistar Vou perguntar Essas coisas Mas eu não tenho liderança Eu não sou líder de greve Eu sei a mesma coisa Talvez até menos De que vocês Que estão aí assistindo televisão As reportagens Etc E etc E etc Então eu não sei de nada Esse negócio dessas greves Ou, ou, Jair Como é que tá as greves, Jair Como é que tá as greves Eu não sei, gente Vale Eu sei menos que vocês aí Que estão atualizados aí No computador Internet A televisão em casa Eu sei menos que vocês Então O que que eu sei de greve É a mesma coisa que todo mundo Vão parar Estão parados Em tal lugar vai parar Em tal lugar vai quebrar tudo Em tal lugar não sei Não sei Não sei Eu tô trabalhando A hora que achar um lugar Que tiver greve E parar Eu vou parar E pronto Parar porque não dá pra passar Só isso Não tem Absolutamente Não sei nada A respeito mais Do que isso aí Essa pista toda destruída aí Faz anos que passa aí Uma cidade importantíssima Isso aí Com a renda per capita Altíssima Tudo detonado Tudo arrebentado Asfalto Sinalização precária Pistas estreitíssimas Buraco Sem acostamento Estacionamento De qualquer jeito No meio das calçadas Isso é o reflexo O reflexo da corrupção No nosso país O reflexo da má administração Dos nossos governantes Tá aí Se reflete Nesse tipo de coisa Uma cidade Dessa aí Que era pra estar Com duas alargadas Olha só A fiação Como detona A aparência De uma cidade Vocês viram aí A rede elétrica Esses postes Eles são alugados Pela empresa Administradora Da luz Então aquilo Vira um inferno De fio ali Sabe A empresa Ela ganha muito A empresa A geradora De luz Ela ganha muito Em cima Do aluguel Do poste Então coloca Ali telefone Cabo de fibra Não sei do que Cabo de De Tudo que vocês imaginarem Que utiliza Cabo Eles alugam Esses postes Pra poder Transmitir Ó Essa aqui É legal Ó Você viu Só tem o poste Só pra luz Eu também não precisava Dessa grosura Pra suportar Dois Três conjuntos De lâmpada Teria que ser assim Subterrâneo Pra poder Se manter Manter A Sinalização Toda apagada E ali Pintando De cal Mourinho Fazendo Um H Que nem diz o outro Pra inglês ver Não Porque A Revitalização Da Sinalização Da avenida Tal Não sei o que P Conversa Pra Boidomigo Pra Ser Vergonha Pra Vem Que pinta Mourinho A verba Veio Nossa Senhora Pra Pintar Tudo Fazer Tudo Mas Cadê Que pinta Né Vou pegar Dutro Logo Aí Na Frente CSN Aqui Companhia Siderúrgica Né Vamos lá Vê 26 graus Sexta Feira Sexta Feira Tô na Caiada Na Dutra Lindo Especa Sentido Barra Mãe Esse barulho Que vocês estão Estão Estando É a minha Caixinha Que tá Batendo Ali Ainda Não tive Tempo De arrumar Mas Eu vou Arrumar Vê Não se Incomode Com isso Agora Vamos Passar Aqui Por Baixo Agora Nós Pega Sentido Adutro Lá Passar Com Trinta Métros Aqui Esse Teixinho Aqui Ó A galera Fica Perguntando Como é Que era Minha Experiência Aqui Com Trinta Métro Não Quer Nem Saber Daquilo A Viva Lá Só Dá Trabalho Trabalhei Três Anos Aqueles Trinta Métro Foi Um Dos Primeiros Motoristas A mexer Com aquilo Nós Não Temos Estrutura Gente Quando Você Trabalha Num Lá Que Você Não Precisa Desengatar Que Você Vai Chegar Lá E Vai Descarregar E Tudo Beleza Agora Quando Você Não Não Vai Num Lugar Que Você Tem Que Deixar Uma Carreta No Posto Depois Voltar Buscar Outra Porque Não Cabe Na Balança Não Cabe No Cliente Você Tem Que Deixar Um E Buscar Outra Tem Cidade Que Você Não Pode Passar Carreta Tem Tem Rodovia Que Você Não Pode Passar Você Tem Que Dar 200 300 Km Para Desviar Porque Ali Não Pode Passar Naquele Trecho É Ponte Que Não Pode Passar Determinada Cidade É Complicado E Ó O Faturamento É Muito Pouco Para Você Ganhar Bem Nesses 30 Mestre Tem Que Viajar Aí Ganhar Bem Que Eu Digo Entre As Ganhar Um Pouco Mais Fica Aí 30 40 Dinha Fora De Casa E Sumir No Mundo Aí É Para Ganhar Um Pouco Mais Que Isso Senão É A Miséria Mesmo Trabalha Por Dois E Ganha Por Meio Já Estamos Saindo Aqui De Volta Redonda Da Pouco Nós Tamos Na Doutro Também Não Evoluiu Muito Não Também Não Tem O Que Crescer Mais Aqui Não Tem Mais Espaço Né Muito Tempo Que Eu Passo Desse Jeito Mesmo Os Comércios Mesmas Coisas Nada Não Lugar Parou Também Esse Miolo Aqui Não Tem O Que Modificar O Que Deveria Ser Feito Melhor Isso Porque Modificar Não Tem Que Modificar Muito Não Tem Mais Espaço Né Agora Melhorar Fazer Calçamento Melhorar Fazer Meio Fio Decente É Como se Diz É Passeio Ali Para As Pessoas Calçamento Ciclismo Isso Deveria Ser Melhorado Mas Não Evoluiu Nada Passa Governo Passa Perfeito Passa Tudo E Continua Do Mesmo O Que Resta Depois As Eleções É Só As Placas Dos Candidatos Na Casa Dos Pobres Bota E Fulano De Tal Vamos Melhorar A Saúde Vamos Melhorar A Segurança Vamos Melhorar A Educação É Só Que Eles Falam Toda Vez Tem Eleção Vamos Trabalhar Em Pro A Educação Vamos Trabalhar Em Pro Segurança Aí E O Povo Vai Acredita De Novo Que Vai Melhorar É Mentira Desses Loucos Que Nem Dizia Lá O Cantor Gaúcho Lá Esqueci O Nome De Lá O Velho Milongueiro É Mentira Desses Loucos Achei Um Lugar Que Um Pastel Acho Que Ali Dentro Naquela Barraquinha Tem Pastel Tem Algo Pouco Não Ali Acho que Está Meio Fraco Só Café Aí Galerinha Passamos Volta Redonda Aí Eu Gravei O Vídeo Em Ultra Full HD Mas Eu Vou Compactar Ele Para Ver Se Fica Bom Mas Vou Deixar Original Para Hora Que Tiver Um Wi-Fi Jogar Ele No Youtube Com Autodefinição Beleza Galera Um Abraço Para Vocês Uma Ótima Sexta Feira Passamos Por Volta Redonda No Estado Rio De Janeiro Hoje Dia 24 De Abril 2015 São 9 20 Deixamos Registrado Aí Não Lembro O Nome Do Meu Amigo Lá Que Pediu Para Gravar A Saída De Volta Redonda Até Na Dutra Mas Ele Deve Tá Se Ele Assistir O Vídeo Ele Vai Comentar É Muita Gente Galera Não Dá Para Lembrar Todo Mundo Não Não Viu É Que Nós Já Vamos Sair Na Dutra Logo Ali Na Frente Do Mesmo Jeito Que Eu Passei A 15 20 Ano Atrás Esse Pedacinho Aqui Ó Mesmo jeito Mudou Absolutamente Nada Mesmo Buraco Só colocaram Lobada Radar 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 Ficou Radar Ficou Bom Precisamos De Muitos Radar Aí Ó Carro Precisamos De Radar Radar É Bom Porque Arrecada Mas Fora Isso Não Mudou Absolutamente Nada Mesmo Gito É Galera Aí Ó Ó O Rio De Janeiro É Lindo É Sim Copacabana É Bonito Pra Caramba Agora Esse Pedaço É Cidadinha Terrível Como Toda Grande Capital É A Parte Bonita E A Parte Que É Detonada Mesmo Ó Vamos Saindo Ali Na Dutra Aí Galera Um Abraço Aí Passamos Aí Ó Ali Já É A Dutra Já Estamos Pegando A Dutra Sentido São Paulo Daqui A pouquinho Nós Estamos Lá No Carregamento Dovo Aí Fechamos O Víde Aí Tudo De Bom Um Abraço Saindo Da Dutra Dutra Dutra